Bom dia mundo! Neste período de férias, o BDM relembra algumas histórias que marcaram o programa. Confira! Logo na entrada do Centro Cultural, os visitantes são convidados a se sentarem em uma enorme cadeira. Isso faz parte da interatividade da mostra. Mas não é o único momento em que os visitantes são convidados a participar ativamente da exposição. Já na primeira sala, um jogo projetado na parede convida duas pessoas a entrarem no mundo de Mondrian. Mas nada supera a sensação de fazer parte de um quadro artista. E é exatamente isso que propõe a câmera Mondrian. Nela, os visitantes podem fazer uma foto e serem emoldurados por um dos famosos quadros do pintor. O Centro Cultural Banco do Brasil se preparou para receber a exposição mundial. As janelas e portas ganharam as cores mais usadas nas obras do artista, que revolucionou não só o campo da arte, mas que iniciou um movimento que mostrou que a arte pode estar em objetos do dia a dia. As primeiras salas fazem uma retrospectiva da obra de Pierre Mondrian, mostrando seus quadros ainda de paisagens. Aos poucos, as obras vão ganhando outros contornos e cores. As escritórias de Cristo Vocês estão aqui hoje, fundando o filho, coordenador do CCDB e educativo, mas nos computando, um pouquinho sobre essa mostra e sobre a arte de si. Mas o Penteciste é um movimento de várias áreas do appristo, que se mostra em 1917 na plena guerra, primeira guerra, onde a gente estava se distribuindo em Santos, e no mesmo tempo, e eles nascem com uma filosofia de reenganizar uma outra organização, no mundo, buscando uma essência das coisas, só que não se restringia apenas à pintura, porque a pintura era a carne do modernismo, a arte que estava ali dentro do modernismo da classe turista, mas o movimento da Estela, ele teve uma arquitetura também, um design gráfico, tipo, junto à linguagem do histórico, no design de interiores também, os modos da poesia, o que vai falar das partes, eles começaram a entender, é, os caras, que a resolução das diferenças entre as pessoas, era a gente buscar que conectá-las dominando, e aí na pintura, nasce a ideia de que vai recuperar e utilizar, o que é comum da pintura, o que é básico da pintura, essencial, as linhas que formam as figuras, os desenhos, e as cores primárias, vermelho, amarelo, azul, seguidas, não cores, né, que é o branco, preto, cinza, então isso é a essência, é isso que vai conectar tudo isso, então o movimento nasce também não só com uma ideia de reestruturação artística, retórica, enfim, mas com uma necessidade de um desejo de reformular o mundo, de reconstruir esse mundo, tanto que uma das frases do André era de que a gente vai chegar ao dia, onde a arte não vai ser mais necessária, porque a arte ajuda a ser a mesma coisa, então essa ideia de que a obra de arte, ela faz parte dentro de uma casa, uma parede, dentro dos móveis, dentro dessa estrutura, ela não é algo animal, fora desse universo, nós chegamos ao momento em que as pessoas vão estar tão dentro desse universo, que a obra de arte não vai ser mais necessária, não vai continuar. Por enquanto é só, o Bom Dia Mundo retorna nesta quinta-feira, até mais! Tchau! 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 Tchau!